E um homem foi morto a tiros na porta de casa na tarde de ontem em Jaicós, sul do estado. Ele já possui uma ficha criminal e as informações que traz pra gente, diretamente de Bom Jesus, mas falando desse caso de Picos, é o Danilo Eliezer, que cobre toda a região sul do nosso estado. Oi Danilo, quais os detalhes? É uma pessoa que já tem aquela intimidade, infelizmente, com o mundo do crime, né Danilo? Exatamente, Tracy. Bom dia pra você e a todos novamente. Tracy, isso acontece com bastante frequência aqui no nosso estado. A gente percebe que grande parte das vítimas de homicídio, elas já têm algum envolvimento com o mundo do crime. Nesse caso, especificamente com outros homicídios e também com lesão corporal. A vítima foi identificada como Armando Cícero da Silva, de 52 anos de idade, e segundo informações da polícia militar de Jaicós, este homem estava em casa quando outro homem chegou em um carro branco e pediu um copo de água. Quando a vítima se virou pra poder atender esse pedido, ele acabou sendo surpreendido com pelo menos três disparos de arma de fogo e acabou caindo ali na porta da própria casa. Os vizinhos, então, ouviram aqueles disparos e decidiram acionar a polícia militar, que foi até o local, juntamente com o SAMU. Só que chegando lá, o homem já estava sem vida, caído no chão. De acordo com relatos dos próprios vizinhos dessa vítima, alguns dos relatos apontam essa história do copo de água, já outros relatos apontam que esse homem chegou em um carro branco com um capuz cobrindo o rosto pra dificultar a identificação. A polícia civil foi acionada diante desse caso pra poder investigar todas essas possibilidades que estão sendo apontadas pelo vizinho. E após isso, foi feito ali o isolamento da área para adoção dos procedimentos cabíveis. Diante desse caso, o corpo foi encaminhado ao IML e agora passará por exames pra poder identificar aí as reais causas da morte deste homem. E como você mesmo já adiantou, esse homem já tem uma ficha criminal extensa. Ele já, inclusive, pagou pena por alguns crimes que foram cometidos no ano de 2009. Foram dois crimes que ele estava respondendo, três. O primeiro crime aconteceu em abril de 2009, quando ele tentou assassinar a facadas um outro homem que foi identificado como José de Lima Coutinho. Na ocasião, ele acabou atingindo essa vítima com golpes no pescoço e também na região do abdômen. Cerca de três meses depois, no mês de junho de 2009, ele cometeu um homicídio contra um homem que foi identificado como Francisco Joaquim da Costa. Na ocasião, o crime foi considerado por motivo fútil e com recursos que dificultaram a defesa dessa vítima. E aí ele chegou a pagar pena por alguns anos por esses crimes cometidos e foi liberado no ano passado. Então ele estava na rua há cerca de apenas um ano e agora aconteceu esse crime. A polícia agora, obviamente, vai investigar se esse assassinato deste homem tem algum envolvimento com esses crimes que ocorreram no ano de 2009. Como as informações são bem recentes, a polícia ainda está apurando toda a situação e a gente segue analisando junto à polícia todos esses acontecidos para trazer essas informações aos nossos telespectadores. Qualquer novidade, eu volto com você, Três. Volto com você em estúdio. Obrigada pelos detalhes. Realmente você descreveu uma dinâmica de crime que leva a gente a pensar num crime premeditado. A polícia está vendo todos esses aspectos. Você está por aí. Qualquer novidade, você traz os detalhes. Para a gente não mais aproveitar a viagem em Bom Jesus. Já estou curiosa para saber o que você está fazendo aí, hein, Danilo? Quero mostrar aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Mais um excelente dia a você e boa viagem.